Ninguém parou do trânsito Ninguém parou do trânsito para parar o trânsito O acidente está lá Está muito baixo, olha! Está muito baixo, olha! Agora, estou no esclarecendo A principal Aценou a formular o trânsito Apenas a um círculo Ah, agora vai superar Saiu, não vai parar mais É o cara que está atropelado, acho que é muito bom